É fundamental não esquecer o riso. O pranto só serve para chorar. O homem é um produto do meio. O meio é um produto do homem. O produto é um homem do meio. É triste a angústia do pobre, que nunca teve nada. Mas e a angústia do rico, ao descobrir que não adianta ter tudo? Volta e meia, me vem a angústia de estar sempre comigo. Eu gostaria de poder ir a algum lugar em que eu não estivesse. Brasília é a prova de que os países também se suicidam. Milor Fernandes